Fala seus mitos, beleza? Mais um aqui no canal e hoje eu vou jogar Roblox Dragon Ball, é isso mesmo Roblox Dragon Ball, se não eu ouvi errado Se inscreve lá no canal do Gabriel PD, ele é meu parceiro né O Paulo PD também e o Felipe PD e Cakeplay, se inscreve lá Eu vou, ele vai fazer um vídeo jogando comigo Among Us, o Gabriel PD Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo lá jogando Among Us junto Quem sabe eu e ele virem impostor, né? Só que tudo isso vai ser no canal dele Vou baixar o volume aqui pra gente Eu já joguei um pouco, por isso que o meu personagem é o Goku E eu tenho que equipar minhas coisas aqui, tá gente? Energia No Flash Kamekameha E Kamekameha Zombrio, boa Ali gente, a skin do personagem Fora da transformação Olha que irado Eu virei um super saia de Deus Obrigado A galera E aí 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 Toma essa O cara me matou É gente, normal você tá de boa Deve aparecer um cara de mata Ai ai E o Fih você acha que esse nível Vai superar este nível Ah você tá super enganado Porque ninguém me supera Fih Não tô acertando nenhum ataque Por quê? O que que é isso? Cara, eu matou de novo Droga Gente, o vídeo vai ser um pouquinho longo mesmo Ué, bugou Vou ter que Reiniciar Agora sim nasci E aí E aí E aí E aí E aí Agora de me transformar. Agora de me transformar. Eu já digo ferrou. Matei. Nessa atividade do meu poder, eu sou o Deus Super Saiyajin. Hum. 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 Para da morte. Sai de mim! Para da morte. 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 E fui! Tchau!